Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo top aqui no canal, estamos começando o primeiro vídeo aqui na gringa, estou na Pennsylvania, a gente veio para New Jersey para o primeiro encontro de carro da minha história aqui na gringa, se bem que é só minha segunda viagem, então nem conto, tem muito carro antigo, tem carro dragster, tem carro novo, tem carro japonês, eu já vi um 70Z Nismo, já vi um AE86, aquele Trueno, cara, tem muito carro legal e eu, para não ficar perdendo tempo, vou mostrando para vocês, vou andando e mostrando e comentando, beleza? Bora lá dar uma volta e, ah, se você quiser saber disso antes, era só seguir esse Instagram que está aparecendo aqui, lá sempre tem primeiro. Esse carro aqui é o carro do GTA, eu acho que é o Impala, agora olha esse Corvette, mano, esse aqui é um C7, maravilhoso, já lançou um novo que parece uma Ferrari, olha essa roda, mostra aqui, mano, a roda. Agora, olha esse pneu, olha esse pneu, isso aqui no Brasil deve custar uns 150 pau, esse aqui também é do GTA, todos esses carros dessa área aqui são do GTA, olha que legal o desenho que ele colocou ali atrás, mano. Olha esse Corvette, Stingway, e lá tem o do Toretto, do Dominique. Olha isso, velho. No Brasil, em toda a minha vida, só vi um desse, branco, na casa de um amigo meu, Daniel. Olha lá atrás também, ó, rebaixadão, lowrider. Esse aqui tem potência, viu, pai? Midnight Club também tinha, é dele, eu joguei. Aqui, ó, tem um SS, um Pointique, aqui já vem para um Camaro Conversivo RS, outro Corvette, animal, ali o Mustangão. Tá que pariu, isso aqui é tipo um sonho, galera, acreditem, só tem carro louco. Aqui, ó, dois Mustang personalizados e do senhor ainda, cara. Olha esse motor com supercharger gigantesco, a frente personalizada, a grade. Essa aqui já é o modelo um pouco mais novo do Mustang, inclusive, para mim, tá mais bonito. O Impala, nem sei que carro que é esse aqui. Vocês assistindo devem saber. Olha aqui, ó, o mexicano que me trouxe. Olha, galera. Aqui, ó, carrinho de aleijado. Esse aqui é o carrinho de aleijado, você entra tudo na cadeira, tá vendo? Direto. Galera, achei um 70Z conversível, 50Z conversível, tala larga, velho. Olha que animal, aqui o nível de customização é muito superior. Galera, achamos o ouro do evento, o Shelby Mustang GT500, com 720 cavalos. É de um brasileiro. Eu vou mostrar para vocês o carro em detalhe. Mas, sério, esse carro aqui se resume à perfeição para mim. Esse carro valeu 100% a viagem e o evento. Pessoal, estamos aqui com o Paulo. Paulo, prazer. Oi, prazer. Esse carro é um sonho, hein? É sonho. É divertido. É prazer. É tudo, meu. Tudo. Zero, sim. Quando virei 50 anos de idade, comprei no zero. Daí agora, estou com 59. O carro tem 9 anos de idade. Botei umas pecinhas ali, pecinhas aqui. Umas não, várias, né? Várias. Está com 720 HP agora. 720 cavalos. 720 cavalos. Esse carro é de rua, você vai e volta andando com ele. Tranquilo, é. Vou até lá ver o Thiago aqui, volto tranquilo. Viaja uma hora e meia com o carro. Tranquilo, ar-condicionado, obrigado. Tudo, música. Ele de fábrica vem com quanto? 540. Quando você comprou ele? Em 2010, né? Em 2010, sim. Quanto você pagou nele na época? 65 mil dólares. Esse carro aqui é feito para a final, né? É mais, é mais. Ele é raiz para isso. Foi feito para isso. Qual foi o máximo que você já conseguiu chegar com ele? 159 mil. 159 mil. Eu não cheguei a 160 mil. Não podia nem olhar para baixo. A gente está falando de mais ou menos 250 quilômetros. Mano, você viu, mano? Nós estávamos rápidos, hein, papi? Mas eu tinha espaço para mais, né? Mas eu não tinha coragem. Não, com 700 cavalos sobra. Eu tenho uma... Sabe, eu gosto muito dele. Não quero estourar ele na memória. Não precisa. É, foi rápido. Vamos fazer ele pegar de novo, hein? Eu acho que ele pega agora. Pela chave. Pelo remoto. Eu não sou mais inteligente do que o Victorator. Ele checa todos os... Está aí mesmo. Está aí mesmo. Está aí mesmo. E pelo que eu vi, você mexe a suspensão a ar tudo pelo aplicativo no celular. No celular, é. Legal, né? Cara, é muito louco. É outra vida, né? A customização de carro aqui é outro nível. É tudo coisa moderna, né? Então, esperando e pedindo como é assim, como é aqui, né? Então, eu gosto. A gente demorou até para tirar a foto da capa que vocês viram aí. Porque toda hora vinha alguém na frente e olha. E fica curiando. Olha para baixo, olha em cima. É muito legal. Parabéns, viu, Paulo? Agora vamos filmar um pouquinho o carro para vocês. Vamos. Chegando baixo para o Paulo. Obrigado, viu, cara? Obrigado. É bom. Obrigado a você. Obrigado. E agora eu vou dar uma volta, bora andar de mustangão, VT500, 720 cv? Isso aí, lida a cabeça, oi, entrou, baixa, né? Nossa, olha, cheio de detalhezinho azul também dentro do carro, ele não segura o chão, ele sai jogando de lado, eu queria um vídeo vindo. Nossa, tentação, tentação, meu Deus! Sensacional, sensacional! Dá pra ouvir o supercharger engem, não é? Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Eu não tenho maturidade pra ter um carro descer, Paulo. Como? Não tenho maturidade pra ter um carro descer, vai ficar acelerando toda hora. É, por isso que eu vou ver amanhã. Ele pede, né? Ele fala, por favor! É, é isso que eu estudo com minha esposa quando ela está sentada ali. É, o quê? Por quê? Por quê? Eu vi um cara me olhando no chão, esquisito. Mano, é muito absurdo esse cara. Olha a marca, mostra a marca, amor. Olha a marca no chão. Dura e ignorante, deixa o clima hostil. Tem que ser chavoso pra representar do Bi-Brasil.